Música Fala aí irrigantes, bem vindos ao canal Mundo Irrigação, Alan Ramirez no comando. Estamos aqui em Riad, capital da Arábia Saudita, para acompanhar a 41ª Feira de Agricultura. Para quem não sabe, a partir de 2019, a Arábia Saudita veio abrindo seus portões para turismo internacional e a gente está aqui para conferir como que é o agro local e também, para quem não sabe, a Arábia Saudita é o segundo no ranking em país com maior número de pivôs centrais em climas áridos. Nós vamos rodar não só aqui a capital Riad, conhecer a feira, mas também vamos para a região de Alcacim, onde se encontra o município de Buraida, com inúmeros equipamentos e lá a gente já tem um roteiro pré-programado. Aqui a gente vai ver como que o pessoal trata a agricultura. Já vimos bastante coisa de cultivo protegido, tem questão de drone e maquinário, mas vamos dar um giro no geral aqui na feira para vocês também conhecerem. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí suas dúvidas que nós vamos respondendo. Olha irrigantes, a feira são três pavilhões. Aqui o pavilhão principal está atrás de mim, tem esse branco aqui que tem a parte agro, cultivo protegido, irrigação localizada. Tem essa parte de maquinário, demonstração de maquinário aqui atrás e aqui uma outra entrada do hall principal para a gente conhecer. A gente vai entrar aqui agora para ver o que tem dos estandes aqui que está tudo bem organizado. Vamos ver. A irrigantes, a feira é gigantesca, são cinco pavilhões de fora ali, a gente achava que ia ser só dois ou três, mas olha o tanto de pavilhão que tem, o tanto de estande e os países aqui que tem expositores. Não tem nenhum do Brasil por aqui, mas China tem muita coisa, Arábia Saudita, lógico, é o país que mais tem empresas, mas tem os mais variados países aqui, a gente vê alguns europeus, Alemanha, Dinamarca, França, República Tcheca, Bélgica. Vamos ver aqui o que tem do agronegócio. Tem alguns aqui que eu já vi que eu vou visitar, conversar com o pessoal para entender um pouquinho. Bem bacana, continua acompanhando aí que tem muitas novidades aqui, a feira é bem legal. Olha aí, irrigantes, olha a estrutura do pessoal aqui, uma grande granja, olha só. Pessoal preparando, tem comida ali também deles, produtos veterinários. A estrutura aqui é muito boa, vamos continuar rodando aí, vamos até chegar no nosso ponto de interesse. Aí, irrigantes, eu vim aqui no estande da Western, conversei com o François da Comet, com o pessoal aqui, eles mostraram bastante coisa de irrigação, aprendi bastante sobre as irrigações da Arábia Saudita, aqui, os pipôs, a história, todo o contexto, tanto do Oriente Médio quanto da África. E agora a gente vai dar mais uma voltinha aqui para ver os estandes e conversar com o pessoal.